É a oitava conferência, é um ponto, é um marco para nós darmos continuidade no trabalho que nós vamos fazer na frente da saúde do município de São João do Moçul, que é uma referência. Eu costumo dizer que é nessas conferências que nós vamos discutir as diretrizes do SUS, os princípios, as possibilidades que nós temos de avançar um pouco mais e com uma participação. A gente tem como lema da nossa gestão, a gestão humanizada e participativa e essa transparência na participação, nos debates, nas opiniões é que tem feito a diferença para que o resultado possa vir com muita eficiência e com eficácia no atendimento ao nosso público de São João do Moçul. A questão do SAMU hoje é um grande marco das nossas conquistas neste ano de 2021, nesse início do nosso segundo mandato, após ter diminuído os casos da pandemia, e uma excelente notícia para nós, um empenho nosso também, junto com o SIDESTE. Nós vamos ter uma base aqui dentro, São João do Moçul, nós já tínhamos adquirido uma UTI imóvel para a UBS de São João, então São João vai ser muito bem assistido agora com a nossa UBS, com o do SAMU e lembrando também que nós vamos ter uma base avançada e realiza, então próximo também de São João. Então para nós é um grande ganho, o pessoal fez hoje essa fala aqui detalhando a função específica do SAMU para São João e região, lembrando que vai atender toda a nossa região, outras bases e outros municípios vizinhos. E fruto também do trabalho de consórcio, que a gente fez uma análise hoje, o quanto tem avançado no Estado de Minas Gerais e o quanto é importante para todos nós esse grande ganho do SAMU, que brevemente vão estar inaugurando em São João do Moçul, a sua base. Desde 2017, quando nós fomos eleitos pelo primeiro mandato, nós priorizamos a saúde, após até em campanha, fazer levantamentos, ver a necessidade que tinha que ter uma saúde de qualidade, quando nós adquirimos, então colocamos, funcionava o plantão 24 horas, durante a pandemia nós tivemos que ter dois plantões, tinha o plantão normal e também o plantão do Covid, adquirimos vários veículos novos, ambulâncias novas, uma UTI, temos agora daqui a uns dias vão estar inaugurando também a questão de um raio-x para atender o povo de São João do Moçul, vamos fazer um centro de especialidade médica, então a saúde foi no primeiro mandato, continua sendo prioridade número 1, não deixando os outros setores de lado, como educação, transporte, agricultura, obras, mas a gente elegeu a saúde com prioridade número 1 para a nossa gestão no primeiro e segundo mandato.